A CACHAÇA A CACHAÇA Que Eu Bebo É Pensando Nela É Dano Tirar Essa Dor Do Meu Coração É Nos Olhos De Larissa Me Olhando Daquela Janela Olhar Onde Começou A Nossa Paixão E Fiquei Embora Pra Outro Lugar E Os Olhos De Larissa Não Ficava Mais Melhar E Os Olhos De Larissa Não Ficava Mais Melhar Passei Muito Tempo Distante Mas Quando Voltei Larissa Me Esperando Jamais Encontrei Ela Estava Com Outro Que Ia Se Casar E Os Olhos De Larissa Não Ficava Mais Melhar E Os Olhos De Larissa Não Ficava Mais Melhar Por Isso Amigo Não Me Ignore E Não Me Peça Pra Eu Parar De Beber Vou Gritar Larissa Larissa Eu Amo Você Vou Gritar Larissa Larissa Eu Amo Você Alô Alô Meu Parceiro Sandro Júnior O Cara Do Palio Sem Noção Tá Por Aí Rodando Brigado Por Isso Amigo Por Isso Amigo Não Me Ignore E Não Me Peça Pra Eu Parar De Beber Vou Gritar Larissa Larissa Eu Amo Você Vou Gritar Larissa 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 Eu Amo Você Vou Gritar Larissa 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 Eu Amo Você Vou Gritar Larissa 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 Eu Amo Você E dos teclados Arnaldo Homem das teclas Bora comigo O nome dele é Arnaldo nas teclas Te amar é bom demais Sem você não sei viver Você é todo o que eu sei Minha estrela é você É um fogo, é uma paixão Não dá mais pra explicar É uma loucura esse amor Que jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você Te amar é bom demais Sem você não sei viver Você é todo o que eu sei Minha estrela é você É um fogo, é uma paixão Eu amo você É um fogo, 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 é uma paixão Em qualquer lugar Meu coração quer você Meu coração quer você Mas você não sei viver Mas você não liga Não me saia aí Só que eu faço um pedido E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você E se chego na festa Você está Disparar 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 O coração Com o seu corpinho A balançar É uma loucura É um tesão Mas você não liga Não está nem aí Só que eu faço um pedido E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Meu coração quer você F.A. A Paixão Continua 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 A mulherada se amarra, sambada Solta o seu corpo, pra lá e pra cá Vem dançar, lambada Mulher boa de lambada, no meio do salão Mesmo sem querer, chama a atenção Mulher boa de lambada, no salão é um perigo Mexe com você, não mexe comigo Lambada é bom pra dançar, vem dançar Lambada é bom pra dançar, vem dançar Até o sol raiar É, prazer, prazer E vem dançar, venha pra cá curtir E venha ver, venha se divertir E vem dançar, venha pra cá curtir E venha ver, venha se divertir E bate palminha, tenta no clima, eu sou alegria E bate palminha, e bate palminha, senta no clima Eu sou alegria, e bate palminha Se liga meu irmão, eu quero curtir É o Fabiano, botando pra cá curtir Bora dançar, bora suingar É Fabiano, vai tocar Se liga meu irmão, eu quero curtir É o Fabiano, botando pra cá curtir Bora dançar, bora suingar É Fabiano, assim menino Bora Sandro Júnior E vem dançar, venha pra cá curtir E venha ver, venha se divertir E vem dançar, venha pra cá curtir E venha ver, venha se divertir E bate palminha, tenta no clima Eu sou alegria E bate palminha, e bate palminha Entra no clima, eu sou alegria E bate palminha Se liga meu irmão, eu quero curtir É o Fabiano, botando pra cá curtir Bora dançar, bora suingar É Fabiano, vai tocar Se liga meu irmão, eu quero curtir É o Fabiano, botando pra cá curtir Bora dançar, bora suingar É Fabiano, safadão O nome dele é Arnaldo Nas Teclas O nome dele é Arnaldo Nas Teclas E Fabiano cantou Bora Marquinhos, vai Bola mulherada, bota a porta pra voer Bola mulherada, quero ver você mexer Bola mulherada, bota a porta pra voer Bola mulherada, sim Bola mulherada, bota a porta pra voer Bola mulherada, quero ver você mexer Bola mulherada, bota a porta pra voer Bola mulherada, sim Dança, forró e reggae Lavada e arrocha E na pegada é Fabiano Que arrocha Vem pra cá, quero fazer E você dança, e esse rabetão É a pegada, menino, o Fabiano cantou Bola, mulherada, bota, bota, babuê Bola, mulherada, quero ver você mexer Bola, mulherada, bota, bota, babuê Bola, mulherada, sim Bola, mulherada, bota, bota, babuê Bola, mulherada, quero ver você mexer Bola, mulherada, bota, bota, babuê Bola, mulherada, sim Dança, borró e reggae Pegada e a rocha E na pegada é Fabiano Chama aí, vai Vem pra cá, quero fazer sua Até o dia é clarinha Viu? Bora rebola Você dança, bora rebola Você dança, bora rebola E você dança, e esse rabetão Bora rebola, e você dança, bora rebola E você dança, bora rebola E você dança, e esse rabetão DJ Bahia O original É nessa hora que o Caba toma cachaça Diretamente de Recife, só os nossos Você que pensa, você que pensa Você que pensa numa boa vaquejada Pra tomar cachaça Pra soltar as mágoas, né E pensar naquela morena apaixonada Minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino Foi quem me fez traição Minha esperança perdida Quando eu contar a minha vida Dói em qualquer coração Paredão do batata Paredão do batata, paredão do batata, né Bora ouro, excuse-me Vamos lá Se cuide Tanto que eu gosto dela E ela não tá nem aí Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Mulher ruim Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do céu proceder Vivendo com meus encalço Com sorriso e beijo falso Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por sua causa Eu vou morrer Sempre agar Eita, esse aqui vou mandar Para o parceiro Luizinho, né Fazenda Pinaíba Aqui dá abração Alô, Raifrango Vamos lá Manda abração A galera do Sítio Novo Vale Verde Morro do Chupé E o parceiro Gilson Continuando a Vivaça Alô, Brauna Escuta aí, menino Peguei a minha sofona E vou mostrar quem sou eu Tocando forró e cantando Mostrando o sol que é meu Ser meu modo de falar Você tem que aceitar Porque esse é o dom que Deus me deu Arnaldo nas teclas, né? Tocando a Vivaça Alô, Buxim, vamos lá Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa E uma vida feita essa É muito melhor morrer Bom demais Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Por que essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Se entregar em seu pensamento estou Me entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta O seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Que quem te ama Tá cantando pra você Que quem te ama Legenda Adriana Zanotto 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 Estão dizendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto